Olá, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Quem nós somos em Cristo? Quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Continuando o vídeo anterior, é em Jesus Cristo que somos escolhidos por Deus. Somos escolhidos nele. Somos escolhidos em Cristo. Somos escolhidos por Deus por meio da nossa união com Cristo. Somos filhos de Deus por adoção por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 1, no versículo 6 diz assim, Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Em Cristo nós temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, segundo a riqueza da sua graça. Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Em Cristo nós temos a redenção, em Cristo fomos remidos, Em Cristo somos libertos. Em Efésios 1, no versículo 13 diz assim, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Você vê o que Deus fez por cada um de nós. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos escolheu em Cristo. Deus nos adotou como filhos em Cristo. Deus nos aceitou. Em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo fomos remidos. Em Cristo somos libertos. Fomos selados em Cristo com o Espírito Santo. Vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus. Jesus nos ama com um amor infinitamente grande. Deus te abençoe ricamente e poderosamente.